Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre MAB, Missão Apologética Brasileira. Quero falar para você que o Defensores está dentro de um projeto maior de apologética. Então, é uma reunião de diversos apologetas que trabalham na internet, no YouTube, produzindo vários vídeos a respeito da apologética de seitas, erisiologia, dificuldades bíblicas, respostas a muitas questões relevantes que colocam em xeque muitos dos valores da Palavra de Deus. Enfim, nós temos diversos apologistas, cada um com seu canal, que trabalham em conjunto, mas nós resolvemos nos unirmos em um projeto comum chamado MAB, Missão Apologética Brasileira. Eu acho que 1 Pedro 3,15 reflete muito bem isso que nós desejamos trazer para o público brasileiro, para o público evangélico brasileiro, porque 1 Pedro 3,15 diz que nós devemos primeiro santificar a Cristo como nosso Salvador e depois responder com mansidão e estar preparados para todos aqueles que pedirem razão da nossa fé. Então, a apologética da MAB tem um perfil, um perfil de amor, de amor pelas pessoas que estão perdidas nas seitas. Por isso que é missão apologética. Ela tem um objetivo missionário de levar o verdadeiro Evangelho de Cristo, de levar a verdadeira Palavra de Deus ao mundo sectário com amor, porque muitas dessas pessoas, elas estão indo para o inferno, algumas delas até negando o inferno. Então, por isso nós criamos esse canal, que por enquanto nós não temos um canal no YouTube, ele está sendo apenas uma página no Facebook, que você tem aqui na descrição do vídeo. Se você quiser acessar, curtir essa página, divulgar, fique à vontade. Então, nós temos essa página e logo nós já estamos trabalhando para a construção de um canal de vídeos no YouTube. São diversos apologistas, diversos canais que irão se reunir para produzir um conteúdo especial para a MAB Missão Apologética Brasileira. E Defensores está dentro desse projeto. Mas eu gostaria de setar para você aqui alguns desses nomes que vão trabalhar conosco na MAB. São diversos canais que você pode até acessar. Eu gostaria que você acessasse esses canais que eu irei mencionar aqui. Eu vou deixar também o link de cada um desses canais aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você quiser entrar, tem diversos vídeos edificantes, vídeos com respostas aos argumentos e aos questionamentos de muitos grupos sectários. E eu acredito que você irá gostar muito. Ok? Então vamos começar. Vamos lá. O primeiro, é claro, é o CACP. O Centro Apologético Cristão de Pesquisa chama-se CACP Vídeos. Lá tem uma gama enorme de vídeos de todos os tipos de temas, com todos os tipos de argumentos que você vai encontrar para defender a sua fé. O CACP Vídeos é administrado hoje pelo pastor João Flávio Martinez. Eu faço parte do CACP, né? Mas eu tenho esse canal à parte, que é o canal Defensores, mas também eu trabalho lá no CACP. Todos os vídeos nossos aqui do Defensores, você também vai encontrar no CACP Vídeos. Teologar, do Bispo Tarles, chama-se Teologar porque junta o diálogo com a teologia, né? Então ele quer teologar com as pessoas. Tem vídeos excelentes, tá? Tá aqui na descrição do vídeo também. Você pode clicar e ir direto para o canal do Bispo Tarles. Um dos melhores canais de apologética que tem surgido aí nos últimos tempos. Pastor Elias Soares Oficial, você já conhece. Pastor Elias Soares, também uma apologeta, participou de vários debates no Vejam Só. Ele tem um canal muito interessante, traz temas variados, principalmente para a defesa da fé. Pastor Paulo Henrique, também que está trabalhando conosco, ele tem um canal, Pastor Paulo Henrique. E lá é um canal especial, por quê? Porque ele é professor de grego e hebraico. Então, muitas coisas que você quer tirar suas dúvidas a respeito das línguas originais. Olha essa palavrinha aqui, por que os adventistas citam essa palavra? Por que a Sexta de Jeová fala que essa palavra aqui está errada no original e eles estão certos? Você vai encontrar a resposta lá no canal do Pastor Paulo Henrique. Cristianismo Inteligente, também é um canal muito bom, muito bom mesmo. É um canal diferente, bem produzido, com diversos temas de apologética e temas que não são apologéticos também, relacionados à Palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Você vai gostar do Cristianismo Inteligente. Teólogo de Plantão, do Pastor Jamierso. Você conhece o Pastor Jamierso, também é debatedor, é teólogo, é missiólogo também. E ele está começando um canal muito bom, chamado Teólogo de Plantão, onde ele trabalha diversos temas, principalmente focado na apologética. O Pastor César Calvalcante, também, o Pastor César Calvalcante vai nessa mesma linha de pensamento aí. Quero que você também entre no canal do Pastor César, que tem diversos vídeos muito interessantes lá. E ele tem um programa de rádio que também você pode acessar. Missão Atenas, do Pastor Ignaldo Hélio. Trabalha, praticamente, com missões, escatologia e apologética. Se você quiser saber, também, sobre as seitas político-religiosas, por exemplo, movimentos de esquerda, ele produziu um livro muito bom sobre esse assunto, chamado Marxismo Selvati. Você vai encontrar isso e muito mais lá no canal do Pastor Ignaldo Hélio. O Pastor Cílio Sanches e Bordi é um teólogo da Assembleia de Deus, pastor da Igreja Assembleia de Deus, e a linha de trabalho dele é escatologia e homilética. Você vai encontrar diversos vídeos ali no canal dele sobre escatologia, o que é a tribulação, uma grande tribulação, será que a igreja passará pela grande tribulação, como que um pregador deve se portar diante da sua plateia, no púlpito. Ele tem diversos livros, também, muito edificantes. Com certeza você vai gostar deste canal. O Teologia Reversa, do irmão Ideval Júnior, também um irmão que está começando o seu canal, muito interessante, professor também de grego, e ele está na mesma linha aí do Pastor Paulo Henrique. Você vai gostar deste canal também. O Professor Euler Lopes, ele não faz parte ainda da MAB, mas ele é um professor de grego, uma pessoa muito competente, e no canal dele você vai encontrar diversos vídeos com debates apologéticos, principalmente focado na questão gramatical do grego. Se você tem dúvida a respeito desta parte das línguas originais, esse canal eu indico para você. E depois tem outros irmãos que não fazem parte da MAB, não vão fazer parte da MAB, porque ele já tem um outro trabalho, chamado de Aliança Apologética. A Aliança Apologética também são parceiros nossos, é uma reunião de outros apologistas que estão trabalhando nessa mesma linha que a MAB está trabalhando. Eu posso indicar para você, eu clico aqui não, o Ministério Cristão Apologético e outros irmãos que estão ali trabalhando. Então estão aí alguns desses irmãos que irão fazer parte da MAB Missão Apologética Brasileira. Logo, logo nós estaremos com o nosso canal e você terá a oportunidade de assistir esses vídeos produzidos por nós e com certeza será edificante para a sua fé e para o combate às seitas e às heresias. Então deixo aí esse vídeo informativo para você e logo, logo nós estaremos com esse trabalho lá no YouTube, aqui no YouTube, aliás. Fica com Deus, que Deus possa abençoar a sua vida e continue acessando os nossos canais, continue acessando os nossos vídeos e seja edificado na sua fé. Até lá, se Deus assim permitir. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto